Meu Deus abençoe a todos passeando Ó, socorro! A cidade onde se vive Estamos aqui no Cangodjango Olha que da hora Tem as cachoeiras Tem bastante atividade A gente fez a trilha naquelas Pontes aqui Pacheco, Cachininha Tem uns brinquedores Criança lá brincando Tem piscina lá em cima Trilha Tem arte Uma de aventura Uma de aventura Olha o pessoal descendo no Padre Seco Viu pela caminha ele vai andar de Padre Seco Que é aventura Vai ter uns banquinhos Vamos sentar aqui perto da cachoeira Olha o cor do sol aí E eu esqueci de gravar na Gruta dos Anjos Que é muito legal também Agora que eu lembrei Eu estarei a gravar aqui também Mas agora é uma estrutura muito bacana Aqui no Cangodjango Aí eu não fiz o palácio Que eu sou pra dançar Não postei o meu vídeo A gente saiu sem som Tô falando no celular novo Mas se Deus quiser logo Vai tá bom né Aí se amanhã a gente for Pra passear mais em algum lugar aqui Eu mostro Tem um apartamento também lá Que é uma Maria Fumaça Que o socorro Tá pelo nosso antigo É... Pra aventura né Pra passeio Antigamente parece que não tinha Aí eu também não sabia né E a minha esposa cidade Eu não sabia Então é isso Só um vídeozinho rápido aí Do passeio É possível ser o papel da cachoeira também Que a gente vai ficar só hoje Tinha sexta-feira E amanhã a gente vai lá pro chão Eu agradeço aí a todos Até mais né Se Deus se informe a ti Tchau 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 Tchau